5 segundos para o final da partida. A iluminatória estava por um fio, ou Ademar empatava, ou o Ricardo Moreira fazia isto. O gol a 3 segundos do fim acabou com o jogo repleto de emoções. Tudo corria bem aos da casa, que até inauguraram o marcador. O Futebol Clube do Porto chegou ao empate através de Gilberto Duarte. Mas Hugo Laurentino voltou a dar espetáculo e foi essencial para que Ricardo Moreira conseguisse a primeira vantagem do Futebol Clube do Porto no jogo, aos 8 minutos. Do outro lado, o guarda-redes Biosca foi também uma autêntica muralha. E seguiu-se um parcial de 6-0 para o Ademar Leão, que recuperou o marcador e conseguiu 8-3 aos 15 minutos, o que automaticamente eliminava a vantagem do Futebol Clube do Porto, trazida do Dragão Caixa. Após este parcial de 6-0, é Nuno Roque quem quebra o gelo. O Porto tomou-lhe o gosto. João Ferraz, a par de Ricardo Moreira, ficaram com o estatuto de melhores marcadores com 6 golos. Aos 29 minutos, é a dupla francesa que arbitrou o jogo, quem tira este livre de 7 metros para o Ademar, o sexto na primeira parte. Valeu Alfredo Quintana a repor justiça à decisão. Nuno Roque, ao cair do pano, ainda reduziu para um golo. 13-12, resultado ao intervalo. Segundo a parte de tudo ou nada, para o Ademar Leão, o jogo até começou equilibrado, mas o Futebol Clube do Porto conseguiu descolar o marcador e esteve mesmo a vencer por 5, 10 no total da eliminatória, após um estupendo parcial de 8-0 em 7 minutos. E quem pensou que o resultado estava feito, enganou-se. O Ademar Leão pôs pés ao caminho e Roldan, que defendeu muito bem o legado deixado por Biosca, foi importante na baliza dos espanhóis. Christensen lançou este contra-ataque que deu em golo e a dupla de arbitragem descortinou 2 minutos a Ricardo Moreira, que apenas se limitou a seguir o adversário. Os espanhóis aproveitaram a superioridade numérica, que só não foi mais produtiva, porque Hugo Laurentino continuava ao mais alto nível. Na boa das verdades, isso não chegou. Para parar o ímpeto do Ademar, Daniel Gordo mudou o sistema defensivo, passou praticamente a uma marcação homem a homem. Só que aos 20 minutos, os espanhóis ficaram reduzidos a 4, porque Leo Almeida foi desqualificado e Mikel, por protestos, foi excluído 2 minutos. E quem voltou a pensar que isso seria uma vantagem para o Futebol Clube do Porto, enganou-se, porque Biosca deu show na reta final da partida. Foi essencial para que o Ademar acreditasse até ao fim. Quem não viu o jogo acabar foi Alexis Borges, isto porque foi excluído três vezes. Os árbitros não deram conta e quando exibiram o cartão vermelho, já o cubano estava nos balneários. Quintana defendeu este livre de sete metros, mas Biosca não desmoralizou e até ao fim, naquele pavilhão, todos acreditaram que o Ademar, pelo menos, ia conseguir empatar no Minadal.